Olá amigos da TV O Impacto, estamos aqui de volta com você, com muita alegria para levar informação e hoje especificamente falar de futebol, campeonato paraense, o Parazão 2020, que já está aí com a data prevista para o seu início. E eu convidei aqui o presidente do Tapajós, Boto da Amazônia, Sandy Clemonte, para que a gente converse sobre a expectativa dele em relação à participação, mais uma vez, do Tapajós no Campeonato Paraense, os preparativos, a questão de grupos já está fechado, o plantel preparando-se aí para a estreia, enfim. Vamos conversar sobre o Tapajós. Sandy Clemonte, bem-vindo e agora responsabilidade em cima dos ombros aí, porque a torcida Santarena só tem, neste ano de 2020, o Tapajós representando lá no Campeonato Paraense. Obrigado e time de uma torcida só, não é? Exato. Para a gente é uma satisfação muito grande, um prazer e a gente sabe da responsabilidade que nós temos, até porque a região, não só o Santarei, mas a região está carente de um time competitivo e essa responsabilidade nós temos que carregar. Eu estava conversando há pouco com você que eu estive aqui a primeira vez, que a gente ia iniciar um trabalho para a segunda divisão. Queira ou não queira, deu sorte, nós subimos, nós permanecemos no Campeonato e agora, felizmente e infelizmente para a região, nós temos uma equipe que é o Tapajós representando essa região. E nós tivemos que fazer um trabalho pesado, muito consciente, até porque a imprensa, o torcedor, quando a gente fica montando o time, ela fica esperando atletas de nome, atletas conhecidos, atletas que passaram por grande equipe. E nós fizemos isso em 2016, trouxemos uma equipe forte, uma equipe conhecida, com atletas que eram acostumados a disputar campeonato e foi onde nós caímos, para a segunda divisão. Esse ano nós procuramos fazer um perfil da equipe e trazer esses atletas com esse perfil da equipe para que a gente mude, queira ou não queira, o futebol brasileiro vai mudar. Nós vimos aí a situação do Flamengo, queira ou não queira, quem é flamenguista, quem não é, tem que reconhecer. Tem até um detalhe aí, aproveitando o seu gancho, estava conversando com um amigo ainda há pouco sobre isso. Se eu dar uma olhada agora, são os clubes brasileiros importando treinadores estrangeiros para cá, né? Exatamente. Trazendo, o Santos já trouxe esse ano passado, trocou, trazendo outro, o Palmeiras quer, o Flamengo já tem, o Internacional. Então, todo mundo trazendo, quer dizer, será que o futebol brasileiro entrou em decadência e agora está buscando a recuperação? Eu acho que não, eu acho que é uma mudança e, claro, se é bem-vinda o trabalho desse pessoal, interessa a estrangeira ou não. Eu acho que ela é boa para o futebol. Eu vejo assim, eu não sou flamenguista, mas gostava de ver o Flamengo estar jogando aí nos campeonatos e cheguei a cochilar em jogo de seleção. Onde que a gente via isso? A gente parava o que estava fazendo para assistir a seleção jogar, hoje não dá. Então, tem que acontecer, era natural que ia acontecer isso. E não é porque nós estamos aqui no Norte que nós não vamos pegar essa onda. Então, desde já, nós montamos um time com essa dinâmica de jogo rápido, atletas que tenham vontade de vencer mesmo, que tenham convicção do que quer nas suas carreiras e, graças a Deus, nós estamos começando a montar essa equipe. Mas isso tudo vem pelo fato de que a gente é, vamos representar uma região. Então, o que eu vinha falando da responsabilidade é essa. Então, esperamos que logo daqui a 10 dias nós já vamos estrear no campeonato e, de cara, vamos pegar uma das maiores equipes do Norte do país. Isso é importante frisar, até porque nós temos que se preparar para essa equipe, que não é qualquer equipe. Lá nós vamos encontrar uma torcida ferrênia que vai para cima, bota o time para jogar. Então, nós temos que preparar, mas eu não tenho dúvida. Nós estamos trabalhando para surpreender o Clube do Reino Ladeu. Pois é, então, só para confirmar, o Tapajós já está com a data da estreia confirmada e o adversário também. O adversário forte que ele está falando é o Clube do Remo, nada mais danamento que o Clube do Remo. O jogo será realizado lá em Belém, no estádio Mangueirão. Em termos de plantel, Sandy Clay, grupo fechado, alguma contratação em vista ainda? Como é que está essa arrumação aí? Porque já é uma representação e os treinamentos já estão em andamento. É, o grupo fechado, assim, eu nunca gostei de trabalhar com, ah, o grupo está fechado. Na verdade, o grupo, ele vai, vai sair quem não está se adaptando ao grupo e vai entrar se nós tivermos carência de alguma posição, né? Então, a gente ainda tem um atleta que está se recuperando, que não se apresentou, está em Belém se recuperando. Assim que ele estiver bem, ele vai juntar, que é o Hélio do Pará, um volante. E é o único, até o momento, que nós vamos trazer, né? Então, aí sim, já está em andamento os trabalhos, os trabalhos físicos foram todos já feitos. Está começando os trabalhos com bola. Já fizemos o primeiro amistoso, que foi lá ainda com a seleção de Monte Alegre. No domingo, às 16 horas, no Panterão, vamos jogar com a seleção de Santarém, que aí é outra coisa, né? A seleção de Santarém sempre é bem montada, é um time forte, são jogadores experientes que já jogaram vários campeonatos. Então, assim, vai mostrar o que realmente é. Para a gente é muito bom que o adversário complique a situação, crie dificuldade, para a gente ver a que ponto nós estamos. Então, a gente está contente com o que está acontecendo, contente com o trabalho do atleta, contente com o trabalho da comissão técnica. E vamos esperar, como eu disse, o trabalho é para essa estreia aí, né? Certo. Comissão técnica, que este ano é comandada pelo Caio Simões, né? Aliás, eu quero fazer um registro aí que o Sandy Cleis está acompanhado aqui do Flávio Goiano, né? Que foi treinador da equipe do Tapajós, né? Primeiro treinador do Tapajós. Está na história. Está na história. E está aqui visitando o nosso estúdio, assistindo ao vivo a entrevista aqui do Sandy Cleis. Ele não quer, esse ano, ele está de folga, né? Por enquanto. Bem-vindo aí, Goiano. Um abraço. Então, continuando, como é que está o plantel em termos de mesclagem? Jogadores regionais, medalhões de fora e tal, como é que está? Ontem eu estava em uma entrevista e de repente pintou. Eu acho que das dez equipes, a mais paraense é o Tapajós. Nós estávamos analisando, temos dois atletas, e bem claro, dois atletas que pertencem ao Tapajós de fora, só. O resto, tudo da região, tudo paraense. Então, eu ainda vou fazer uma pesquisa entre outros clubes, que eu acho que o Tapajós vai ser a equipe mais paraense do campeonato paraense. E assim, jovens também, né? Nós mesclamos com alguns já que rodavam com a gente, subiram o Carajás esse ano lá, que foram para lá e vieram. Mas assim, a garotada, ela está em evidência no Tapajós, graças a Deus. E já estamos preparando uma garotada aí de 17 a 19 anos para futuros campeonatos, né? Então, isso aí é muito bom. Nós não estamos pensando só no campeonato aqui, já estamos pensando para frente. Porque a gente tem que pensar, é assim, o Tapajós, ele tem que vir para ficar. Então, ele tem que brigar lá por cima. Acabou esse negócio de brigar embaixo, porque nós sofremos muito ano passado. O torcedor, Santarino, sofreu muito. Não é porque o Tapajós se livrou, fez uma campanha ruim também. Mas só caíam dois e o Tapajós se salvou. Mas assim, isso aí a gente quer deixar de lado. O torcedor, a gente sabe que o torcedor está aborrecido, não está contente com o futebol aqui por isso, pelas campanhas que esses clubes vêm tomando. E vamos começar, se Deus quiser, mudar já nesse campeonato desse ano. Bem, aí a estreia é lá em Belém contra o Reno no dia 19, né? E depois tem os primeiros jogos do Tapajós aqui. Está programado para que dia? Me parece que está havendo ainda uma dúvida em relação ao estádio. Falta a gente fazer a inspeção, até a inspeção normal antes de começar o campeonato. É uma pena, né? Porque assim, todo ano tem isso. A gente sabe que a gente vai usar o estádio no início do ano. E aí as dificuldades começam. Você poderia começar em outubro, começar a fazer essas inspeções, essas vistorias, tudinho. Para que não entrasse em dezembro, estava tudo ok. O estádio era só para limpar, fazer as reformas devidas. Mas todo ano é essa situação. Hoje está faltando o laudo do bombeiro, o laudo da PM. Bem claro que o PM tem que vir o pessoal de Belém. O bombeiro, para liberar, tem que trocar alguns equipamentos lá. E a PM só vem depois que está ok o lado do bombeiro. E está nessa situação. Então uma federação já está assim. Vocês vão jogar aqui ou vão jogar em Belém? Isso dá um frio na barriga. Até porque nós trabalhamos para fazer o jogo aqui. Nós queremos apresentar a equipe para o torcedor Santarino. A torcida já vem ligando para a sede, vem andando na sede dizendo quando é o jogo que vai estar. É gente de Itaituba, de Monte Alegre, de Obre, de toda a região. Quer assistir o jogo do Tapajós aqui. E a gente fica meio assim. Seria muito triste. Mas eu acho que o poder público vai ter a sensibilidade de saber que é a hora de correr com isso. E eu tenho certeza que vai se resolver até o dia 26. Aproveitando aqui a curiosidade que eu tenho e com certeza algum internauta tem. Em termos de remuneração do jogador. Vocês devem ter um limite, um planejamento até. Um limite em termos de folha de pagamento, teto salarial, não sei se tem. A minha pergunta é a seguinte. Hoje, no time do Tapajós, qual é o menor salário? Qual é o salário que começa um jogador lá? Não tem como fugir. A lei é nacional. Então, o salário mínimo é onde inicia os trabalhos. Bem que nós temos atletas que são vínculos. São atletas da base. Aí recebem uma ajuda de custo. Mas são bem poucos esses. Poucos que estão... O seguinte também é a questão da lei Pelé. Exatamente. Então, quando você faz um vínculo com o atleta, você não tem aquelas obrigações sociais todas. Então, eles recebem uma ajuda de custo. Aí sim, quando ele passa a ser profissional, aí não tem jeito. Aí o mínimo, até porque tem que ter carteira assinada, tudo. Aí vem os encargos sociais. Aí os encargos, tudinho. Aí sim, ele inicia com um salário mínimo. O Tapajós sempre trabalhou com uma folha... Ele procurou trabalhar sempre com uma folha bem reduzida. Pé no chão. Nós vamos buscar atletas de qualidade. Mas também muitos atletas que nós queríamos trazer, às vezes, pelo fato financeiro, não houve acordo com isso. Então, a gente não vamos botar em risco o financeiro do clube. Eu sempre tenho falado para o atleta. Você não fica satisfeito aqui, mas no final do campeonato você sai satisfeito. É melhor você vir e... Eu poderia muito bem deixar você satisfeito, dizer que eu vou lhe pagar quanto você quer e no final do campeonato ficar lhe devendo. Você fica aborrecido aí e a gente vai para uma briga judicial. Então, eu tenho passado isso para o atleta. E hoje o Tapajós está fazendo uma carreira nesse estilo que tem atleta que prefere vir para o Tapajós ganhando menos do que com uma equipe lá que ofereceu mais. Por quê? Pela estrutura que nós damos e pela seriedade que a gente faz. O Tapajós tem cinco anos, não tem nenhum caso na justiça. E, às vezes, eu faço para o atleta assim. Procure algum atleta que o Tapajós ficou sem pagar. Então, a gente procura fazer uma folha apertada, mas que possa cumprir. E, graças a Deus, o Tapajós está limpo com qualquer encargo, com qualquer atleta e qualquer coisa. Graças a Deus, a gente está tranquilo financeiramente do campeonato do ano passado. Esse ano, o que nós fazemos? Nós fazemos um orçamento e esse orçamento chega aqui. Aí, nós vamos trabalhar em cima dos patrocínios. Esse ano, nós ainda não conseguimos fechar esse orçamento. Mas, graças a Deus, nós estamos recebendo muito apoio, patrocinadores, colaboradores. Iniciativa privada está indo, né? Está bem, está bem. Então, se Deus quiser, a gente deve fechar até a estreia do campeonato, deve fechar esse orçamento, se Deus quiser. Antes de encerrar, o torcedor que vai acompanhar e torcer pelo Tapajós, naturalmente, quer saber, eu não sei se você retém essa informação, porque eu não sei como é o procedimento. Acompanhando o campeonato brasileiro, ele sabe que o clube que manda o jogo, ele estabelece o preço de ingresso, aquela logística. Como é que funciona isso no campeonato paraense? Do mesmo jeito. O mandante que decide toda a situação. Apesar que existe no regulamento a cobrança mínima de ingresso. Tem, tem o preço mínimo. É. E eu acho que não tem para a gente fugir. Nós queremos um torcedor em campo. Então, nós não vamos criar empecilho para esse torcedor em campo, que seria a majoritária desse valor desse ingresso. Então, eu acho que vão permanecer o que vinha a número a R$ 20,00. Uma diferença que nós vamos cobrar um preço diferenciado ali para frente das cabinhas. Claro que tem sempre aquele pessoal que gosta de ir para lá. Mas, assim, vai ser R$ 20,00 de ingresso. O estudante vai pagar meia. Vai ser normal. O que nós queremos é que o torcedor vá nos apoiar. E para o torcedor nos apoiar, nós temos um compromisso e o torcedor tem outro. Qual é o nosso compromisso? Fazer um time competitivo. Ele saber que vai torcer para um time que vai lá para brigar, para lutar com garra de vontade. E o torcedor que vai logo pegar esse jogo lá fora, já vai saber que o time é assim. E o compromisso com o torcedor é ir no estádio dia 26 lá nos apoiar. Está certo. Presidente Sandy Clemonte do Tapajós, eu desejo sucesso aí em nome de toda a nossa equipe aqui do Jornal e TV Impacto. E, claro, como pessoas aqui da região, torcendo para que a campanha do Tapajós seja brilhante. E que, quem sabe, aí chegar um título inédito. Sim, eu quero até convocar aqui. É bem claro saber. A gente sabe que existem duas instituições grandes aqui, que se trata de São Raimundo e São Francisco. Mas, infelizmente, não estão no campeonato. Nós queremos convocar o torcedor dessas duas agremiações para ir lá. Para ir lá torcer porque o Tapajós é Santarém, o Tapajós é oeste do Pará. E convocar para eles dar essa força que nós vamos fazer um grande campeonato esse ano. E pegar a sorte desse homem. Porque na segunda divisão, quando nós montamos a equipe, eu vim aqui, antes de viajar, nós começamos o campeonato. E, graças a Deus, conseguimos ser campeão. Quem sabe não vai dar sorte. Estamos repetindo aí para melhor ainda. Com certeza. Boa sorte. Obrigado. Obrigado a todos. É isso aí. É ver o impacto. Sempre levando a melhor informação para você. Obrigado.